O que vemos ao nosso redor é uma complexidade impressionante. A vida é uma das coisas mais fascinantes e misteriosas do universo. Pensa-se que existem muitos outros lugares além da Terra onde há condições necessárias para a vida se originar e evoluir. O porém é que a maioria desses lugares estão localizados a milhares de anos-luz de nós e nossa única opção é apenas acreditar que ela pode existir. Mas embora em nosso sistema solar a Terra seja o único planeta conhecido que abriga a vida, existem alguns pequenos mundos no qual os cientistas acreditam que coisas estranhas devem habitá-los. As conhecidas luas geladas ou luas oceânicas agora possuem muito mais condições para abrigar vida do que pensávamos antes. Em suas superfícies congeladas talvez não haja nada, mas abaixo de suas crostas geladas estão os ingredientes para a vida. Na órbita de Júpiter, o maior planeta do sistema solar, há um total de 92 luas, cada uma com suas próprias naturezas. Mas sem dúvidas, a mais interessante de todas é uma das luas galileanas, o misterioso mundo gelado chamado Europa, localizada a 627 milhões de quilômetros da Terra. Europa é uma das maiores luas de Júpiter, e junta com Io, Ganímedes e Calisto, ela faz parte do grupo de luas chamadas galileanas, em homenagem ao astrônomo que as descobriu, galileu-galilei. Esta lua possui uma fina atmosfera feita principalmente de oxigênio, e as temperaturas atingem 160 graus negativos. E mesmo assim, Europa continua sendo um dos melhores lugares para a busca de vida alienígena. E eis o porquê. Se você olhar bem de perto, notará que existem vastas rachaduras e listras vermelhas que se combinam para criar um mundo complexo. Não sabemos exatamente o que causou essas listras, mas ao que parece, isso pode estar relacionado a um oceano subterrâneo abaixo da superfície. Europa possui uma espessa crosta de gelo na superfície, que se estende por 24 quilômetros de profundidade. Este gelo protege a Europa da radiação solar e dos impactos de asteroides. Até aí nada demais. Mas aqui está o interessante. Acredita-se que exista um oceano de água salgada sob a sua concha congelada, contendo duas vezes mais água do que os oceanos da Terra. E possivelmente, fontes hidrotermais e cloreto de sódio na água. O que isso significa? Bem, em resumo, são ingredientes importantes e necessários para sustentar a vida. Este oceano é mantido em estado líquido devido ao aquecimento das marés, causado pelas interações gravitacionais entre Europa, Júpiter e as outras luas. E segundo os cientistas, ele pode se estender por até 100 quilômetros de profundidade. Segundo uma professora de ciências planetárias e espaciais da Open Universe, Monica Greed, Ela diz que formas de vida bem familiares podem estar habitando as profundezas. Essas vidas seriam semelhantes aos polvos. E para argumentar mais a ideia, acredita-se que pode haver um fundo marinho rochoso que poderia fornecer nutrientes químicos a um organismo vivo. E neste caso, é o polvo. Ela tem certeza de que existe alguma forma de vida na lua de Júpiter. Esta vida pode ser maior do que meras bactérias, e talvez com níveis de inteligência semelhantes aos de um polvo. Não é uma ideia maluca acreditar que organismos complexos possam viver nesta profundidade. Aqui mesmo na Terra, já foram encontrados organismos vivos em locais com condições igualmente difíceis, como a famosa Fossa das Marianas. Um abismo profundo no Oceano Pacífico, que possui 11 quilômetros de profundidade. Uma boa notícia é que neste ano de 2024, a NASA enviará sua espaçonave Europa Clipper para investigar se a Lua Europa tem capacidade de sustentar vida. E está programada para chegar por lá em 2030. Um pouco mais de 1 bilhão de quilômetros da Terra, outra forte candidata para abrigar possíveis formas de vida alienígena aparece. Encélado, o sexto maior satélite natural de Saturno. Descobriu-se recentemente que a Lua Encélado é um dos locais mais promissores para a vida no nosso sistema solar fora da Terra. Talvez até ultrapassando Europa na questão de habitabilidade. Em 2005, a sonda Cassini da NASA estava se aproximando de Saturno, quando detectou enormes erupções de vapor de água no polo sul de Encélado. E essas plumas de vapor estavam sendo ejetadas por enormes gêiseres frios. Esta pequena lua é cerca de 25 vezes menor que a Terra, mas os seus gêiseres são 8 mil vezes maiores do que qualquer coisa registrada em nosso planeta. A Cassini registrou explosões que chegaram a 240 quilômetros de altitude. Mas se essas plumas brilhantes de vapor já eram um espetáculo para ser visto, os cientistas ficaram mais admirados com o que estava oculto. Abaixo de 40 quilômetros de gelo espesso, existe um oceano escondido. E é notavelmente semelhante aos oceanos que temos na Terra, onde a vida pode ter começado. Os dados recolhidos pela sonda espacial Cassini indicam que a água em Encélado é salgada e provavelmente aquecida por fontes hidrotermais. Se o oceano de Encélado funcionar como o nosso, espera-se que estas aberturas subterrâneas possam expelir água quente rica em hidrogênio. E muitos cientistas acreditam que a vida teve muitas centenas de anos para evoluir nesta lua. Estima-se que nosso planeta tenha cerca de 4,5 bilhões de anos. A evidência mais antiga de vida na Terra vem de fósseis encontrados em rochas, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Hoje, estima-se que Encélado tenha cerca de 1 bilhão de anos. E se ela seguir uma linha do tempo semelhante à da Terra, ela já possui uma idade certa para começar a sustentar a vida. Outra lua de Saturno é Titã, o maior de todos os satélites naturais do planeta. Titã é uma lua que impressiona muitos cientistas há décadas. E não porque pode haver oceanos subterrâneos abaixo da crosta, mas por causa da existência de vastos mares, lagos e rios na superfície. Este é o único lugar além da Terra onde existe um líquido que flui sobre a superfície. Então, assim como a Terra, os mares e lagos de Titã poderiam abrigar vida? Talvez não exatamente igual à vida da Terra. Desde a década das sondas Voyards, em 1980, suspeitava-se que Titã poderia abrigar vastos mares em sua superfície. Mas foi apenas em 2006, com a sonda Cassini, que eles foram realmente confirmados. O grande problema é que foi descoberto que esses mares, lagos e rios não eram feitos de água tradicional, mas sim de metano e etano líquidos. Esses corpos líquidos, que podem ser facilmente vistos em imagens de radar, ficam localizados nas regiões polares de Titã. E apesar de ainda ser um mistério, acredita-se que eles se formaram a partir da decomposição do metano e do nitrogênio em sua atmosfera. E com o tempo, esses compostos se transformam em nuvens e voltam à superfície como chuva. Se existe vida em Titã, ela não se pareceria com nada da Terra, porque não há água líquida na superfície. Então, organismos que dependem dela não existiriam. Mas, foi descoberto recentemente que existem micro-organismos na Terra que vivem e se alimentam de hidrocarbonetos. E em Titã, os lagos são feitos de metano e etano líquidos, que são hidrocarbonetos. Qualquer forma de vida que pudesse existir nesses mares ou lagos, deve ter se adaptado para viver em um ambiente tão diferente do da Terra. Porém, isso levanta a questão de que estas formas de vida seriam baseadas em uma bioquímica totalmente diferente. Por exemplo, ao invés de depender de água, esses aliens sobreviveriam à base de metano e etano. Jogue qualquer ser vivo conhecido dentro desses lagos e ele não sobreviveria por muito tempo. Em 2026, a NASA planeja enviar um drone chamado Dragonfly para Titã, com o objetivo de buscar sinais de vida em seus vales e crateras. Bom, há um universo muito vasto lá fora, e talvez o que podemos encontrar provavelmente irá muito além do que somos capazes de reconhecer. A presença de luas geladas e oceânicas no sistema solar acaba nos ensinando algo, que a vida e a resposta para um dos maiores mistérios do universo pode estar mais próximo de nós do que imaginamos. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal, pois ajuda bastante e não custa nada. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!